Rua! Estou! Achou o meu comidinho? Aham! Verdade, você trouxe o meu? Trouxe! Então, agora você vai lá, tá? Foi! Deu o meu? Desceu! Vai para os caras, rapaz! Agora sim! Agora é! Agora sim! Vai para os caras, rapaz! Calma! Calma! Calma, rapaz! Olha logo, beidinho! O que aconteceu? O que aconteceu? Mas é claro que ele esqueceu, você demorou demais, João País. Tem que voltar lá e explicar tudo de novo. Falar assim, é nenhum. Quando chegar na sua frente, bater as raças, tem que falar. A belha, a belinha, a belinha, a belinha, a belinha. Valeu, Feliz Vinha. Quem gostou faz barulho. Os Tronis, a Lina, a Americana, a Bela, Gláucia, pra golsão. Os Tronis, oi. Oh, you know I love it when you're cold And you say, Marika, I'll rest Good moves, man, I'm all down, come on, I'm looking for all the fun When you're listening, they're hooked on your tongue Oh, you know, I love it Oh, you know, you're welcome Deixa eu ver galera! Vai, vai, vai! Ooooooooooooooo! Boa noite! Boa noite! Vai, vai! Sabe quem eu vim pra Jerem agora? Sabe não? Vim botar esse lindo radinho pra tocar no tempo de mamãe e vou escolher o segundo radinho? Não! Só que essa pessoa não tá rara Cuidada constant individual Beleza �� Amém. Seja sempre amigos, amigos para sempre, e sim a amizagem, e seja sempre amigos. Alegria, 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 os palhaços do RECA, e RECO RECO, valeu! Ele, que já participou no programa, com o seu talento no SBB, participou também, legendários de Marcos Meus. E agora, eu trago para vocês, no palco do Ciclo Troller, o incrível homem das quatro pernas. Música Música